O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou E o medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo Aleluia 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 Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu O mar obedeceu Ele me escutou 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 Ele me escutou